Fala galera do Top Elev, aqui quem fala é o Rodrigo, estamos dando continuidade a nossos vídeos tutoriais para iniciantes onde nessa quarta vídeo aula aqui, iremos falar um pouco sobre os treinamentos, ok? que será clicando nesse conezinho aqui, que irá abrir a parte dos treinos, vamos começar? Então pessoal, estamos aqui de volta, vamos clicar aqui no cone aqui, que é a parte de treino esse número 46 logo de cara que aparece aqui, são exatamente o total de pontos de habilidades que eu tenho para distribuir entre os meus jogadores como podem ver aqui, se eu somar todos esses pontos de habilidades aqui, que é os cones que eu gosto de chamar, vai dar um total de 46 pontos, ok? Então, como é que funciona a parte de treinamento? Aqui na parte de treinamento, podemos treinar nossos jogadores, lógico, evidentemente temos a parte do alongamento, que teremos um ganho médio de 10% na experiência que eu falo que é isso aqui, é o progresso de habilidade, que no caso seria experiência teremos um ganho de 10%, porém teremos uma perca de condição de menos 3%, como podem ver aqui no aeróbico temos um ganho médio de 20% da experiência, com perca de condições físicas, no caso, de menos 6% e já no jogo treino, que já está falando, jogo treino é uma partida, simula uma partida, porém não podemos assistir essa partida é só simulando mesmo, só o nome, teremos um ganho de 30%, a mais daqui de experiência que a gente vai ganhar e uma perca de condição física aqui deles, de desgaste físico, de menos 9% por ser um treino mais pesado, ok? Então, após ter feito esses treinos aqui, ele irá ganhar alguns pontos de habilidade como podem ver aqui, eu vou fazer um treino aqui e eu vou ter alguns desgastes físicos aqui em relação aos meus jogadores percebam que todos estão aqui com 99% de condição estão todos bem preparados para realizar um treino porém, você pode determinar a intensidade do treino que são justamente essas barrinhas que tem aqui se eu botar o mouse, vai aparecer aqui intensidade normal, intensidade normal, intensidade normal, tá vendo? você pode clicar aqui, determinar a intensidade o que é essa intensidade? vai ser a forma que será passada o treino para esse jogador de uma forma normal ou de uma forma dura que será um treino mais puxado, mais intenso fazendo com que ele tenha um desgaste maior porém, tenha um ganho de experiência também maior então, e a parte de descanso, já está dizendo ele não irá treinar com essa opção ativada aqui, certo? e eu vou dar outra dica já de cara aproveitando a parte de intensidades que é o seguinte quando você for treinar seus jogadores aconselho que jogadores acima de entre 27 27 não, ainda dá para passar 28, a partir dos 28, 29 anos você deixe ele com intensidade normal por que intensidade normal? porque eles já estão um pouco acima da idade para um jogador de futebol sabemos que jogadores dessa idade hoje conseguem sim jogar futebol mas aqui no jogo essa idade, em relação aos treinos pode causar lesões durante os treinos caso a intensidade deles esteja bastante alta no caso dura, né? e os jovens já conseguem mais aguentar esse tranco aí beleza? eu vou começar a filtrar aqui a intensidade aqui a idade dos jogadores eu vou aqui, tenho 19, 31 anos essa aqui eu posso clicar em cima dos 3 pontinhos deixar normal beleza? para um jovem eu vou deixar duro e eu vou fazer uma coisa melhor para ir mais rápido vou deixar todos duros o treino aqui tanto os titulares que é o primeiro time perceba que se eu botar aqui só foram os titulares os reservas não foram selecionados e vou botar os reservas também agora sim, todos estão com treino duro e o que eu vou fazer agora quem tiver acima de 27, 28 anos eu vou clicar em cima vou deixar normal é... cadê, cadê? 33 anos aqui vou deixar normal é... 30 anos vou deixar normal 32 anos vou deixar normal e 28 anos vou deixar normal a galera jovem aqui é... vou deixar duro e vou realizar alguns treinos possa ser que cause acontecer algumas lesões porque isso vai depender muito também de outros fatores que são justamente esses daqui se eu clicar aqui em time e vim aqui filtrar seleção vou ver que eles estão com um pouco de moral baixa alguns jogadores com moral baixa isso causa lesão também durante os treinos, certo? vou voltar aqui a parte de treinos e vou clicar aqui no jogo treino percebam que vai ter vou ter um desgaste aqui estou com 99% em condição treinar aqui olha só as barrinhas subindo aqui de experiência o tempo de recuperação aqui mais ou menos de 5 segundos para você realizar outro treino perceba que eu tive alguns desgastes maiores de alguns jogadores exemplo esse aqui de 19 anos estava com 99% estou com 15% agora esse aqui de 23 anos estava com 99% foi para 78% então alguns jogadores podem cansar mais do que outros dependendo de da sua idade e de outros fatores aqui do Top Eleven que no caso seria a parte de evolução de jogadores que tem jogadores que ganham mais experiência que outros que são outros fatores que eu irei explicar mais para frente dependendo dessa evolução e eu vou fazer mais um treino aqui para vocês verem eu vou comparar esses dois jogadores aqui de 19 anos como vocês podem ver aqui esses dois jogadores aqui esse aqui está com 79% esse aqui está com 85% vamos lá mais uma vez se lesionou aqui foi justamente um jogador de 30 anos de idade por eu forçar mais um jogo treino percebam aqui devido a intensidade de treino a idade dele se lesionou por dois dias aqui então a respeito desses treinos aqui pessoal o que eu posso dizer é o seguinte eu não costumo eu não costumo treinar meus jogadores depois de algumas atualizações que tiveram aqui no Top Eleven que é o desgaste físico está muito alto durante as partidas e caso eu queira treinar meus jogadores caso você queira treinar seus jogadores você tem que reparar bastante em seus compromissos como assim você tem que ver seu calendário de jogos ver se você vai ter dois jogos no dia se você vai ter apenas um jogo no dia e então você pode vir aqui simplesmente após um um dia de você só tem um jogo no lado de um dia aqui por exemplo eu tenho um jogo às três horas da tarde já são aqui no meu caso são onze horas de amanhã eu vou vir aqui vou ver aqui o tempo de descanso dele aqui percebam que é a cada três horas eles vão recuperar cinco por cento do seu desgaste físico que é isso aqui como são onze e meia agora onze e meia agora e minha próxima partida é às três horas eu tenho mais ou menos o que? doze e meia um e meia dois e meia quase quatro horas de de intervalo entre esse treino que eu fiz agora e o meu jogo porém quatro horas eles só vão descansar cinco por cento do seu desgaste como mostra aqui eu vou ter um descanso apenas de cinco por cento das minhas condições físicas eu não recomendo que vocês façam esses treinos aleatoriamente sem consultar seu calendário de jogos pode prejudicar bastante durante suas partidas caso você não tenha essas caixinhas de descanso aqui para recuperar seus jogadores em fim de evoluí-los rapidamente a evolução eu aconselho que deixem ele evoluir naturalmente através de jogos porém se você está disposto e tem tokens para comprar caixinhas de descanso e pretendem evoluir mais rápido seus jogadores treine mas eu não aconselho porque além de você estar gastando tokens com caixinha de tratamento caixinha de descanso pode causar lesões como aconteceu aqui você vai ter que gastar caixinhas de tratamento também vai ter que comprar para recuperar seu jogador e é uma coisa assim que eu não aconselho guarde os tokens para contratar jogadores agora se você está esbanjando está ostentando tokens aí fica a seu critério beleza então isso foi um pouco a parte do treinamento físico aqui com alguns pontos de observação a respeito dos treinamentos em relação aos seus jogos onde você deve observar bastante isso e em relação também a intensidade dos jogadores aqui como vocês devem distribuir essa intensidade para treinos em relação aos pontos que ele vai ganhando você pode simplesmente clicar em cima aqui e ir distribuindo aqui em cima perceba deixa eu voltar aqui deixa eu cancelar eu tenho 10 pontos de treinamento para esse jogador e ele é o meu campo o meu campo pode ser um pouco defensivo pode ter um pouco de ataque um pouco de físico mental isso fica a critério de vocês porém eu aconselho distribuir esses pontos manualmente como eu estou fazendo aqui agora no caso goleiro eu não vou colocar um goleiro com um monte de ataque com um bocado de ponto de ataque então ou eu posso clicar aqui atribuir automaticamente ver para onde esses pontos foram se eu gostar os status que vieram para aqui eu posso salvar ou se não eu posso vir aqui simplesmente pontuando manualmente e vendo para onde esses pontos estão indo e deixar assim um jogador mais equilibrado no caso aqui deixa eu ver aqui o meu campo esse Castro o meu campo eu posso botar aqui tem alguns pontos de cruzamento de chute onde estou colocando e está distribuindo os pontos de passes dribles pontos importantes porém em defesa também tem algumas coisas importantes para o meu campo que são habilidades posicionamento marcação agora eu tenho que ver para onde está indo posicionamento habilidade beleza físico mental também tem a parte de velocidade intensidade e criatividade vou deixar assim e vou clicar aqui em salvar pronto é simples uma coisa que eu não aconselho é clicar aqui galera atribuir automaticamente esses pontos vão ser tudo distribuídos aleatórios aqui eu não sei para onde está indo os pontos eu não sei tipo se eu tiver um atacante e clicar aqui atribuir automaticamente possa ser que muitos pontos de habilidades vão para o setor de defesa eu podendo simplesmente em manual lá distribuir manualmente ver para onde os pontos estão indo para ficar bacana a distribuição e ao invés de clicar aqui eu vou clicar aqui só para vocês verem mas eu não recomendo olha o que vai acontecer e todos esses pontos aqui vão ser distribuídos você deseja atribuir beleza olha só alguns jogadores irão evoluir como podem ver aqui devido a quantidade de pontos que eu coloquei e pronto foi embora os pontos beleza você também tem a opção aqui de descansar todos como é que funciona você tem eu tenho 21 caixinhas aqui ó eu clico aqui eu vou gastar 5 caixinhas de descanso para descansar todos os meus jogadores quando eu falo descansar todos os jogadores galera não quer dizer que ele vai descansar todo esse progresso de condição física aqui dele vai descansar uma porcentagem em relação que é justamente 5% do descanso que é como se você estivesse acelerando esse tempo aqui ó é como se você estivesse acelerando esse tempo que eu tenho aqui onde eu vou gastar 5 caixinhas para todos os meus jogadores recuperar 5% vamos ver só comparar aqui ó ele está com 68 recuperar olha só foi para 73 viram aí 5% de descanso as vezes vale a pena quando você tem poucas caixinhas de descanso e tem vários jogadores é com condicionamento muito embaixo ao invés de você clicar aqui assim e fazer isso gastando duas caixinhas para um único jogador você pode vir aqui em descansar todos clicar ele vai descansar 5% apenas de cada jogador isso vai muito a critério de vocês também no caso eu aconselho a usar esse descansar todos como eu falei agora quando você tem vários jogadores cansados no time titular e tem poucas caixinhas de descanso quando você tem apenas alguns jogadores com desgaste físico maior e são jogadores importantes eu aconselho que você clique aqui na barrinha e faça essa distribuição manualmente aqui eu vou descansar todos aqui vou gastar todas as minhas caixas beleza agora eu fiquei com 4 não vou poder mais descansar eu não tenho mais como descansar e eu posso vir aqui com essas 4 caixinhas filtrar por condições ver quem está mais cansado no meu time titular e fazer essa distribuição aqui vou botar um ponto de caixinhas para cada um que eu tenho aqui e assim foi minhas caixinhas de descansos então pessoal isso foi mais ou menos um resumo aqui dos treinamentos onde tem outro tipo de treinamento que eu vou falar rapidamente aqui mas eu não aconselho de maneira alguma pois você vai gastar bastante tokens para fazer esse tipo de treinamento que é porque você vai clicar no jogador aqui clicou vai vir aqui em personal e olha só para ele evoluir uma estrela ele está com para ir para 20 de qualidade esse jogador aqui um exemplo tem 19 de qualidade como podem ver aqui para ele vir para 20 de qualidade ele vai gastar 64 tokens no caso referente a 15 pontos de treinamentos para evoluir se eu subir essa barrinha mais aqui segurando o mouse e puxar para ir para 21 de qualidade percebam aqui embaixo vou gastar 128 tokens e assim vai olha só como é bastante caro isso aqui isso aqui fica só para os ostentadores de tokens quem tem condição de dinheiro beleza mas é uma coisa que eu quis só mostrar mais ou menos para vocês como é que funciona e deixar a parte de treino um pouco completa e caso tenha dúvida venha aqui no canal comenta aí no vídeo que eu irei respondê-los beleza valeu galera fui